Olá, olá! Você voltou! Eu sabia que você não ia conseguir ficar sem voltar Como é que vocês estão? Tá tudo bem? Aqui, se melhorar, melhora Não é verdade? Ah, felicidade só Gostaram do outro vídeo? Gostaram da Ferrari, né? Gostaram, já teve uns amiguinhos, vamos falar assim Da onça, que já tá, você não quer trocar? Não quer vender? Não, não, não troco, não vendo Porque não é que eu seja antipático, não é essa a moral do negócio É que eu compro só os carrinhos que eu quero ter na minha coleção E eu compro um só, eu não fico comprando, ah, eu vou comprar três Ferraris Não, porque também, dependendo do modelo, você acha uma e olha lá, né? Ou então você compra um porque é cara pra dedéu Então, eu não fico comprando, nem dos baratinhos eu compro muito Nem dos baratinhos eu compro muito Então, não dá pra trocar, gente Desculpa Apesar que do Brasil ninguém pediu pra trocar ou vender Foi da Europa Mas Eu não posso fazer Tudo bom Estamos de boa Tá jóia Eu tô aqui pra mostrar os carrinhos pra vocês Aí eu falo, ó É bom, não é bom Aquele lá, ótimo Aquela Ferrari, ótima Se você tiver Com vontade de enfiar a mão no bolso E desembolsar a grana Maravilhoso Agora, lembra que eu falei Só que é uma pena, né? Porque a Hot Wheels Elite Não faz mais Não tem mais Tem a Hot Wheels fabricando um 18 Pouquíssimos modelos E, né? Já não é a Hot Wheels Elite Não é cheio de detalhe igual aquele com borracha e tudo mais Não, é carrinho mais barato, mais econômico Mais aceitável aos bolsos nossos Mas eu falei pra vocês Ali, ó Pau a pau com a Hot Wheels Elite Tinha E ainda tem Uma outra companhia que fabrica carro Só que era caros Os carros são caros Eu já deixei isso falado Depois não vem me falar Oi Oi Não Os carrinhos deles são caros, tá? Esquece Não tem jeito Os mais baratos que eles têm Tá na faixa de 300 pila É de 300 dólares pra cima Eu tô namorando Uma É da Mercedes Eu acho Ih, rapaz, agora eu acho que é Mas eu acho que é da Mercedes Tô namorando um carro deles lá, mas 810 dólares 812 dólares Não sei É 1,18 também a escala 812 dólares é É grana É grana O carrinho que eu vou mostrar pra vocês Quando eu comprei, comprei caro Era lançamento também E tal, tudo mais Hoje, no dia que eu tô filmando Dezembro Produção 14? 14? Dezembro Dezembro Não O Brasil Falou 15? 15? Ok 15 de dezembro De 23 2023 Esse carrinho tá em promoção Você consegue comprar ele no Amazon Por 300 pila Se você for Prime Prime Se você for Prime, né? Não tem que pagar shipping Agora se tiver que pagar shipping Aí eu não sei Não vou nem 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 imaginar Quanto que fica o shipping Mas Você compra Baratinho Baratinho Eu paguei bem mais É que saiu Eu adorei Falei Não, tem que comprar Aí fui lá Pra comprar Estão querendo saber Que carro que é? Eu vou Eu vou mostrar pra vocês Vamos lá Olha ele aqui Que delícia Vocês estão vendo, né? Autoart Autoart Licenciado pela Liberty Walk Olha que maravilha Aí vocês falam Que carrinho que é? É esse mesmo Sim É ela Aí vocês falam Ah, Lamborghini Lamborghini Aventador Limited Edition For Pra esse Pra esse Liberty Walk O que que é Liberty Walk? Vocês sabem o que é Liberty Walk? Você não sabe o que é Liberty Walk? Explicar-vos-ei Nossa Tô até me sentindo importante agora Liberty Walk É uma companhia Que faz Wide Bodies For Racing Cars Falei em inglês É porque Foi desse jeito Que tá escrito, né? A Liberty Walk Agora vamos traduzir, hein? Vamos traduzir Liberty Walk É uma companhia Que faz Wide Bodies Como é que traduz Body Para os carrinhos Frame Não, frames Não, não é Ela faz Aquelas Extensões Do body Do work Do corpo Do carrinho Pra corrida Os kits Vocês vieram aqui Pra ver O carrinho Não pra Ficar ouvindo Eu falar Ou pra me ver, né? Apesar que agora Nem estão me vendo Olha como é que ela é Vem cá É desse jeito Vem assim Vem assim Instruções De como Operar As partes Que se move Essa chave Vou contar uma história Pra vocês Ela vem dentro De um saquinho Plástico Morfioso Que não abre Nem a pau Então eu tive Que dar Breque no outro Vídeo Pra poder tirar Falei Dessa vez Eu não vou Enfiar dentro Do saquinho Plástico Nem matando Mas é A gente tem Que usar Essa chavinha Pra poder Abrir as partes Certo Vem aqui em cima Com um tape Maravilhoso Tem Quatro Parafusios Que eu Já Previamente Tirei Porque No primeiro Carrinho Eu tive Que tirar Dois Parafusos Só Levou Uns Dez Minutos Poxa Quatro Parafusos Aqui Meu amigo Deixa quieto Então vamos lá Vamos voltar Se chegou Levanta Gente É brincadeira É Brincadeira Olha Que Coisa Linda Vamos falar Vamos falar A verdade Uma Lamborghini Aventador Já é Bonita Por si Só Com o Body Da Liberty Walk Tá É Gozação Né Fala A verdade Tudo bem Ela está preparada Para corrida Também Né Logicamente Lógico Eu estou Dando Só Uma Canja Dos detalhes Para vocês Agora Eu vou Até Aqui Eu já Tinha Visto Quando Eu comprei Daqui Para Frente Nós Estamos Juntos Ó Tira Vou Por aqui Olha que Bonitinho Ela vem Com Proteção Para não Ficar Arrastando No Isopor Olha Só Que Carro É palhaçada Né É palhaçada Chega a ser palhaçada Olha só Peça dupla Para o Wear Intake Dentro Tem uma Malha Que é Malha Vazada Não é Desenho Aqui Também Tentar mostrar Para o Câmera Aqui É Malha Vazada Não é Decalque É Malha Mesmo Olha Os Faróis Olhem Os Faróis Tudo Que vocês Estão Vendo Aí É Tudo Peça Moldada Não tem Nada De Decalque Nada Absolutamente Nada Olha Os Bumpers Tá de Palhaçada Olha só As aletas Aerodinâmicas É Paga caro Você paga caro Sim Recebe coisa de primeira Não tem Tá vendo Essa parte aqui Essa partezinha aqui Isso já é da Liberty Walk Porque o frame do carro Vem só até aqui Aí essa parte Isso Esses bumpers Aqui Essas entradas É tudo da Liberty Walk Ah O HUD aqui Também é da Liberty Walk Aventador Não tem Isso daqui Aí o mesmo detalhe Que nós temos Duplo material Grelha É A única coisa Que eu falo Desse carrinho Aqui Ó Não é ferro É plástico Mas a pintura Foi extremamente Bem feita Como todos os carrinhos Da Auroarte Eu tenho um monte De carro deles Nós vamos ver Tudo junto Aí vem a parte De trás Detalhes Nos Nas lanternas Já ia falar faróis Nas lanternas A grelha vazada Olha O bumper dele De trás Gente É coisa de louco Coisa de louco Igualzinho Do Liberty Walk Pro carro Na vida real Lindo né Se tiver alguém Que fala assim Ah Não é tão bonito Ah filho Você não sabe de nada Vai Pentear macaco Pra abrir Tá vendo Que tem uma Aqui ó Ela tem um Um Black Knightzinho Você tem que puxar ele Pra frente E aí Puxa No melhor estilo Lamborghini Sim A mesma coisa Acontece Desse lado Oi É isso aí Agora aqui Tem um segredito Ó só Essa parte Escapou Abre tá Se vocês repararem Aqui ó Não tem Não tem nada Tá só O Na mesma Na mesma Superfície Na mesma altura Agora Agora se vocês Virem Para cá Vocês vão ver Que esse lado É levantadozinho É aí que entra A chavezinha Sem filha Aqui ó Pronto Aí pode puxar Pra cima Com muito cuidado Que eu não quero Arrebentar esse carrinho Também Que nem fica Outro Ferrari Olha O motor Se vocês me perguntarem Você gosta mais desse motor Ou da 599XX Lógico que é da Ferrari Né Sou italiano Pelo amor de Deus Quer dizer Descendente de italiano Tenho cidadania italiana Então Obviamente Óbvio Que eu vou Gostar Da Ferrari Não Mas a Ferrari Eu não sei Quem tem mais detalhe Esse ou a Ferrari Não sei Não sei Não tem Não tem a menor ideia Mas aí a gente vem Do motor Para cá Plástico mole Plástico duro E aí vem Plástico mole Pra tudo Pra tudo aqui dentro É borracha Igual O do Hot Wheels Elite Não Mas também não custa O que o Hot Wheels Elite Custa né Então Tá cheio de detalhe Tá Cheio de detalhe Mas Não custa O que a Hot Wheels Elite Custa Mas ainda assim É bem feito Não é borracha Mas é plástico mole Detalhes da porta Que vocês podem ver Detalhes duplos Tá vendo Maravilha Maravilha Saca dentro Da parte do painel Direção e pedais Mole Vai falar que não tem detalhe Não pode falar né Não pode falar De jeito Maneiro Aí vocês me perguntam Jun Fala Defeito Eu tenho que achar um defeito Pra falar pra vocês né Então tá Eu vou falar um defeito Que eu vi desse carro Um Aqui ó Aqui em cima Tá Fora de alinhamento Eu tô com Windshield wipers Como é que é Português Limpador Ah Limpador de para-brisa Olha aqui ó Ele não Tá na altura Que deveria estar Tá vendo Ele tá meio Erguidinho aqui Então Esse é um defeito E é o único Não tem outro Se eu falar algum outro Pra vocês É mentira Não tem Não tem Não tem defeito Simplesmente Não tem defeito Vocês querem que eu mostre A parte de baixo né A parte de baixo É de um carro de corrida É não pode ter nada Tem que deixar o ar Entrar e sair O mais depressa possível Ali de baixo Então não tem nada Tem uma Uma tampa Pra caixa de câmbio Caso precise trocar E só Nada mais É incrível Eu fico sem palavras Eu fico sem palavras Gente Pintura magnífica Os decalques Internos Que é pra você Não passar a mão Em decalque nenhum Aqui por fora Não Ah os daqui Os daqui Deixa eu ver Pera aí É os daqui Muito fininhos Eu tô até com medo De passar e arrancar Mas tem Os detalhes São maravilhosos Quer que eu mostre O outro decalque Do outro lado Não sei se são iguais Não lembro Nunca vi também Ah é lindo E olha aqui Eu vou mostrar O decalque Do espelho Da frente Olha aí Isso aqui é Liberty Performance Japan Gente Fala pra mim Que é feio Fala Fala Não dá pra falar Não dá pra falar É É lindo É lindo Ah deixa eu mostrar Um negócio aqui Câmera Chega aqui Mostra o freio Você gira O rotor gira Mas o O negócio do freio Que eu esqueci o nome As pastilhas Ficam paradas No lugar Não É palhaçada Não tem aquele detalhe Que diz Você recebe Pelo tanto que pagou O negócio assim Pois é Pagou caro Você tem carrinho bom Meu filho Não tem Choro Não tem chororô Lindo Olha só Eu fico até emocionado Coisa de louco Mas é isso Gostaram do carrinho? Fala pra mim Vai lá nos comentários E fala assim Gostei Não gostei Achei muito Muito feio Se tiver alguém Que vai falar isso Carrinho é lindo Eu acho Foi por isso que eu comprei Foi por isso que eu comprei Também Na verdade Senão eu não iria comprar Mas é isso Carrinho tá aqui Maravilhoso Todos os detalhes Materiais Bem feito Extremamente bem feito Eu não sei o que aconteceu Com esse Tirei o Wipe Pra sair Meio estranho Mas de resto Tudo Perfeitérrimo Perfeitérrimo Aconselho Comprar? Lógico Ainda mais agora Que vocês conseguem Comprar por 300 dólares Só Né? Aproveitar Estamos perto do Natal Então vai ver Que eles abaixaram o preço Por causa disso Feito pessoal Então Eu quero agradecer Vocês Por terem vindo aqui Pra assistir Este vídeo Quero agradecer A vocês Por terem assistido Os outros vídeos Fiquei muito contente Os likes Que vocês deram Ajuda demais Só fiquei chateado Que ninguém Faz comentário nenhum Só recebi Comentário No vídeo em inglês Perguntando se eu queria vender Ou trocar o carrinho Aí não dá Né? Eu já tô falando Não troco Não vendo Não dou Não que eu seja chato Sou Sou Lógico que eu sou Mas não é por causa disso Só É porque Eu não tenho carrinho repetido Pra poder trocar E eu não quero perder Os carrinhos que eu quero Na minha coleção Faz sentido Não faz? Então tá bom Gente De novo Muito obrigado Agradeço Por ter vindo aqui Se vocês puderem Se inscrever no canal Pra poder ganhar o carrinho Lembra? Daqui dois vídeos Nós vamos ganhar carrinho Então Se inscreva no canal Like Escreva um comentário aí Tá joia? Fico feliz Muito feliz Um abraço E nos vemos no próximo vídeo Tchau Tchau E aí E aí E aí